Hoje nós estamos no bairro Severiano Moraes Filho e eu vou mostrar essa casa bem legal para vocês e essa casa também se enquadra no programa Casa Verde e Amarela, tá bom? Então para iniciar, pessoal, eu queria mostrar para vocês, essa casa é uma casa bem interessante, é uma casa de esquina e você vai ver que ela tem todo um acabamento lateral, tá certo? Então, muitas vezes as construtoras não dão esse acabamento, ela deixa só no cimento cru, para depois você fazer esse acabamento, tá bom? A frente dela também é bem interessante, ela vai ter a parte da textura, que vai dar uma durabilidade maior. Nós temos também, nesse lado direito, pessoal, a gente vai mostrar depois para você em outro vídeo, umas casas bem legais também aqui nessa região, por R$ 170 mil, inclusive essa casa está em promoção, de R$ 170 mil ela é R$ 190 mil, está para R$ 170 mil. E agora a gente vai conhecer essa casa agora na parte interna. Pessoal, aqui nessa área, tá certo? Você vai ter aqui um espaço já da arandela, que é uma luminária, uma luminária que você pode colocar. Esse espaço aqui, na configuração que está hoje, você coloca um carro nessa configuração. Mas você vindo morar aqui, você pode pegar o muro, duplicar o muro e aqui você pode colocar dois carros também tranquilos. Nós temos modelos dessa casa, nós vendemos já vários modelos dessa casa e espaço para dois carros tranquilos, tá bom? Aqui na frente também a gente vai ver também esse revestimento, tá certo? Que aí no caso, ela é um impermeabilizante também, então aqui batendo a chuva a água vai correr. Então agora a gente também vai ver a parte interna e os detalhes. A parte interna também é bem legal dessa casa. A gente já vai ter a parte que você vai colocar aqui o teu painel, tá certo? E também já tem a pré-disposição para você subir com o fio para puxar a antena, tá bom? Então, um espaço legal aqui de sala, tá bom? A gente vai ter essa parte aqui dessa janelazinha que a noite, o horário que você quiser, você vai abrir aqui e ela vai ficar bem ventilada. É uma casa muito clara, aqui não tem nenhuma energia agora ligada, mas está bem clara. Toda a casa também já tem a luminária em LED, então todas as lâmpadas são de LED. Agora aqui a gente vai olhar a parte interna. Então essa parte interna aqui a gente vai ter um quarto, tá certo? Um quarto solteiro. A gente vai ter uma parte do jardim de inverno. Aqui na parte de trás a gente vai ter, no caso, um banheiro também bem legal, que ele é todo revestido, tá certo? Cerâmica. Tem a parte de porcelanato, a iluminação também está ok. Nesse momento você não vai ver a cuba do banheiro, porque justamente essa cuba tem a possibilidade, se caso você quiser acrescentar da sua forma uma cuba de granito, você pode colocar. A gente não coloca a cuba de granito nessa casa. Mas ainda, como ela está nessa configuração, ainda dá tempo de fazer, tá certo? Então a gente vai ter a parede 3D amadeirada. A gente vai ter mais um quarto de solteiro, tá bom? E aí agora a gente vai para a parte da cozinha. Então a gente vai ter essa parte da cozinha americana, tá bom? E só lembrando, pessoal, o valor dessa casa é 135 mil reais, tá bom? Então essa casa, ela entra pelo programa Casa Verde Amarela e você vai ter um subsídio aí em média de 17 mil reais. Você pode ter até subsídio. Aqui está um pouco essa bagunça aqui, porque ela está em fase de acabamento, essa casa. Mas a gente está filmando agora porque o gelo dela é muito grande, tá bom? Para dar a oportunidade de você comprar a tua casa. Então essa cozinha, você está vendo que não é uma cozinha pequena. A gente vende alguns apartamentos com valor bem mais superior, que a cozinha vem daqui para cá, em apartamentos, né? Então você vê que realmente a cozinha dessa casa é uma cozinha bem espaçosa. Então eu estou aqui nessa parte aqui e aqui a gente, eu estou me deslocando para vocês terem uma noção. Então aqui não é pequeno e a gente vai ter essa parede também, uma parede 3D. E aqui também não está, pessoal, a curva, a gente não botou o balcão. Originalmente, nesse valor de 135, nós vamos entregar aqui um balcão de inox, tá certo? Bom também de inox. Mas por que está aqui? Porque alguns clientes estão querendo modificar e colocar um pouco melhor, que é uma coisa que vai aumentar muito pouco aí para você. Então a gente pode colocar aqui um balcão de granito, se você quiser, em Yeli também, que aí vai fazer um custo para mostrar para vocês, tá bom? Agora a gente vai olhar a parte da área de serviço e quintal da casa. Pessoal, lembrando de você dar seu like, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e compartilha também com as pessoas que têm afinidade. Porque sempre a gente pede para vocês dar um like para a gente, pessoal, que isso aí nos ajuda para o YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Porque se você não dá o like, a gente não tem um retorno do YouTube de positivo, então a gente aí vai esfriando. Então nos aqueça assim para que a gente possa realmente estar trazendo mais matérias boas também para vocês. Inclusive a gente tem novidades sempre aparecendo e temos um projeto bem legal que nós vamos divulgar. Que nada a ver de imóveis, mas uma coisa bem legal aí. Aguarde também, nos acompanhe sempre, toda quinta-feira. Lembrando que nós temos vídeo de imóveis novos ou de outras surpresas que vai aparecer por aí também, tá bom, pessoal? Então nós estamos aqui na parte de trás do quintal, tá certo? Nós vamos ter essa parte revestida, tá certo? Vai ter uma parte em cima que no caso é de porcelanato e a parte de baixo cerâmica 3D. Outra coisa também interessante, se você quiser, nós temos um vídeo exclusivo falando sobre mãe rainha. Essa região aqui é o nome do bairro Severiano Moraes Filho, mas muitas pessoas chamam mãe rainha. Então é só uma referência para quem é de Garanhuns. Se você não é de Garanhuns, que nós temos vários seguidores que não são de Garanhuns, nós temos um vídeo falando só sobre o santuário de mãe rainha, você vai de pé daqui para lá. Então você dá um clique aqui, ó, aqui na parte de cima e você vai clicar e o YouTube vai mandar você lá para esse vídeo. Retornando para cá, para a filmagem, nós temos uma coisa bem interessante, esse muro, pessoal. É um muro bem alto, tem 1,80m. E aqui você vê que ainda é um muro bem alto, tá bom? Outra vantagem também é que nós temos um ralo, então toda a água caiu aqui, a chuva, e a água vai embora, tá bom? Então, se você gostou desse imóvel, vem em contato conosco, vem em contato com nossos corretores, que a gente vai ter a maior satisfação em atendê-lo. E lembrando sempre, Monte Sinai Imóvel, Semelha de Investimento, é aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho